E por falar em vacina, com baixa adesão à vacina, Cascavel faz um mutirão durante todo o mês de setembro. A Cristiane conta como vai funcionar essa campanha extra de vacinação na capital do Oeste. Bom dia, Cris. A informação é com você. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que acompanham o nosso tribuna. A preocupação é enorme com relação à vacina. Os pais não estão aderindo à vacina contra a poliomielite. É uma doença que já foi erradicada, a paralisia infantil no Brasil, há mais de 30 anos. Mas a baixa adesão, viu, Flávio, às vacinas, tem preocupado bastante as autoridades. Aqui na capital do Oeste, o público-alvo é cerca de 18 mil crianças. Apenas 7 mil foram vacinadas desde maio, quando começou a campanha. Por isso, a Prefeitura de Cascavel movimentou o centro aqui da cidade com um comboio da saúde a um ônibus exclusivo para fazer a vacinação em horários alternativos. Das 8 às 6 da tarde, até no horário de almoço. Agora, por exemplo, está acontecendo a vacinação, mas a adesão ainda continua muito baixa, Flávio. O que não se explica, já que durante todos os últimos dois anos a gente percebeu o quanto a vacina salva vidas. Eu conversei ainda há pouco com as profissionais da saúde que estão de plantão aqui no comboio. E durante toda a manhã e até o momento, apenas 5 crianças com idades de 1 a menos de 5 anos, há 5 anos incompletos, 4 anos e 11 meses, foram vacinadas. Apenas 5 crianças é um número muito pequeno. A gente precisa que os pais entendam a responsabilidade que têm e venham vacinar as crianças. A campanha segue até o dia 30 de dezembro, nos finais de semana, inclusive. Tudo para ajudar aquele pai, aquela mãe que trabalha, que tem uma agenda apertada, mas que não tem descupro para não cuidar da saúde do filho. A prefeitura, inclusive, já está facilitando isso para que todas as crianças sejam mesmo imunizadas. Obrigado pela prestação de serviço, Cris, aqui no Tribuna. É impressionante o número de pais que estão deixando as vacinas dos filhos atrasadas. É uma barbaridade, né, gente? Obrigado pela prestação.